Te adoramos pra sempre Aleluia Aleluia, vamos lá Te amo pra sempre Te amo pra sempre Te amo pra sempre Senhor Te amo pra sempre Te amo pra sempre Te amo pra sempre Senhor Te exalto pra sempre Te exalto pra sempre Te exalto pra sempre Senhor Te exalto pra sempre Te exalto pra sempre Te exalto pra sempre Senhor Salis Vitinho, Henrique Te adoro Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Senhor Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Senhor E aí? Honra e louvor Sempre te dou Honra e louvor Ao Senhor Honra e louvor Sempre te dou Honra e louvor Ao Senhor Mais uma vez Honra e louvor Sempre te dou Honra e louvor Ao Senhor Honra e louvor Honra e louvor Sempre te dou Honra e louvor Ao Senhor Honra e louvor Sempre te dou Honra e louvor Ao Senhor Honra e louvor Sempre te dou Honra e louvo ao Senhor Honra e louvo Sempre te dou Sempre te dou Honra e louvo ao Senhor Honra e louvo Sempre te dou Honra e louvo ao Senhor Honra e louvo Sempre te dou Honra e louvo ao Senhor Te adoro pra sempre, meu Deus Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Sempre te dou Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Te adoro pra sempre Os instrumentos do louvo ao Senhor Te adoro pra sempre Mais uma vez Que tal? Te adoro pra sempre Graças ao Senhor Obrigado.